Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos. Um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos, nós estamos no capítulo 7, que é o capítulo da volta do espírito à vida corporal. Nós já falamos sobre o prelúdio da volta, a união da alma e do corpo, as faculdades morais e intelectuais do homem, a influência do organismo, o idiotismo, a loucura, a infância e hoje a gente vai falar sobre simpatia e antipatias terrenas, realçando aqui para o terrenas, porque nós já falamos sobre simpatia e antipatia espiritual, entre os espíritos, agora a gente vai falar sobre entre os encarnados, então vamos lá. Bom, Kardec faz o seguinte, fala o seguinte, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos, pergunta 386, podem dois seres que se conheceram e se estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Entre outras palavras, você e seu marido se amam muito, muito, muito. Será que numa próxima existência vocês vão se reencontrar e vão se reconhecer? E aí os espíritos, isso na existência corporal, tá bem gente? Em outra existência corporal, em outra existência física. E aí os espíritos respondem, reconhecer-se? Não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. Então é possível sim que dois seres que se conheceram, se estimaram, se reencontrem numa existência nova física, né? Eles vão reencarnar no mesmo local e próximos um do outro e acabam se encontrando. Pode sim. Agora, eles não vão se reconhecer, né? Como alguém que já tinham conhecido em outra vida, mas vão sentir-se atraídos. E frequentemente, diversa, diferente, não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Então, quer dizer, muitas vezes, pessoas que são sinceramente afeiçoadas umas pelas outras, se amam de verdade, né? Isso é frequentemente a resposta a essa pergunta. Que realmente elas já tinham uma vida passada, já tiveram uma vida passada, na qual elas se conheceram e se estimaram. E elas se reencontram numa nova vida corporal. Um do outro, um do outro, dois seres, né? Se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, né? Caso foram ocasionais, vamos supor assim, ah, foi por acaso. Então, não é por acaso, é só um acaso aparente, né? Um do outro, dois seres, se aproximam devido a circunstâncias do acaso, aparentemente do acaso, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, essa circunstância que é aparente, é um acaso, não é na verdade. Por quê? Porque você vai como se tivesse um instinto te levando, né? Porque é essa lei de atração que te leva a encontrar essa pessoa maravilhosa. Não lhes seria mais agradável reconhecerem-se, né? Será que não seria legal se a gente pudesse reconhecer o outro de outra vida? E aí, os espíritos dizem, nem sempre a recordação das passadas existências, das vidas passadas, teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Então, essa recordação de vidas passadas não é uma recordação conveniente, tá? Pode atrapalhar muito mais do que ajudar. E assim que essas pessoas desencarnarem, elas vão se reconhecer e vão relembrar tudo o que elas passaram. E aí, ele está dizendo para a gente dar uma olhada na pergunta 392, ok? Eu vou, assim que eu tiver feito o vídeo a respeito dela, eu passo aqui e coloco aqui para vocês no link. Ou se acaso a gente chegar até ela hoje ainda, vocês vão ver. Bom, pergunta 387. A simpatia tem sempre, por princípio, um anterior conhecimento? Então, será que as pessoas que são atraídas umas pelas outras, se a pessoa que gosta umas pelas outras, é de regra que elas já viveram uma vida passada juntas? Uma vida boa, né? E aí, os espíritos respondem, não. Não é um princípio anterior, né? Que é uma regra a esse respeito. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Não necessariamente foi uma vida passada. Pode ter, eles podem ter se encontrado no mundo espiritual. Pergunta 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas, algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? E aí, os espíritos respondem. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Pergunta 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Então, de onde vem aquele sentimento quando você olha para a pessoa assim e fala Ai, meu santo, não bateu com ela. Nem conhece a pessoa e já sabe que não gosta da pessoa. Então, de onde vem essa intuição, esse instinto? E aí, os espíritos respondem. São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Então, não precisa nem falar com a pessoa que você tem uma certa antipatia por ela. Isso significa que você conhece ela no mundo espiritual e tem essa vibração que não bate com ela mesmo, né? Pergunta 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Seria uma má natureza? E aí, os espíritos respondem. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar, pode, é uma possibilidade, pode derivar de diversidade no modo de pensar. Então, eles pensam de maneiras diferentes. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência, essa diferença entre pensamentos irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, quanto mais elevado o espírito, menos sinais de antipatia ele vai ter pelo outro, né? Então, cada vez que a gente for se purificando, nós não encontraremos pessoas que a gente vai ter uma antipatia por elas. Pergunta 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor espírito? E aí, os espíritos respondem. Numa e noutra, indiferentemente. Mais distintas são as causas e os efeitos nas duas. Então, não interessa se a pessoa tiver pior espírito ou melhor espírito. Se entre elas existir a antipatia, vai nascer nas duas ao mesmo tempo essa antipatia, ok? Mas as causas pelas quais a de pior espírito sente antipatia vai ser diferente do espírito que tem melhor, né? Que é um espírito melhor. E os efeitos que vão gerar nesse espírito de pior natureza também vai ser diferente do que os efeitos que vai ser gerado no de melhor natureza. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar, né? Esse espírito, ele não quer ser julgado nem desmascarado. Por quê? Porque ele é um mascarado por natureza e ele é um juiz, um juiz por natureza. Ele gosta de julgar as pessoas. Então, ele vai ficar antipático com qualquer ser humano que for juiz também e que quiser desmascarar ele. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, esse espírito mau logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e inspira o desejo de praticar o mal, né? E aí, por outro lado, o bom espírito sente repulsão pelo mal por saber que este não o compreenderá. E por que dispares dos dele são os seus sentimentos? Diferentes sentimentos tem o espírito bom. Então, ele vai sentir repulsão pelo mal, né? E também porque ele sabe que o espírito mau não vai compreendê-lo, ok? Entretanto, consciente da sua superioridade, o bom, não alimenta ódio, não alimenta inveja contra o outro. Não alimenta nem o ódio, nem inveja contra o outro. Limita-se. O espírito bom se limita a evitar o mal, né? Evitar o espírito mau e a lastimar o mal, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, dessa aula, deixa o seu like, dá a sua curtida no nosso vídeo. Se você tem perguntas, a sua dúvida pode ser a nossa, pode ser a dos nossos amigos. Não deixe de fazer as perguntas, né? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E aperta o sininho para receber as notificações quando a gente colocar conteúdos novos. Eu desejo a vocês um dia espetacular. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau.